É esse coração que vai te levar Por caminhos que a alma pedir Tenha fé e coragem para encarar E os seus pés caberão ao adir Você dança e a dança que te conduz Sua dança te faz viajar O que era só brilho agora é luz E nunca vê que você vai me ar A beleza que existiu no seu olhar Vem de tempo e jamais vai sofrer O passo te leva a mais um lugar E a esperança te faz conseguir Você dança e a dança que te conduz Sua dança te faz viajar O que era só brilho agora é luz E nunca vê que você vai me ar O que era só brilho agora é luz E nunca vê que você vai me ar Com a magia e seu olhar Vem de tempo e jamais vai sofrer O que é só brilho agora é luz E nunca vê que você vai me ar O que era só brilho agora é luz E nunca vê que você vai me ar Com a magia e seu olhar Vem de tempo e jamais vai sofrer O que era só brilho agora é luz E nunca vê que você vai me ar A CIDADE NO BRASIL